Eu gostei muito de fazer o curso da Márcia, porque eu sempre vejo o curso de autoajuda, mas esse curso, ele diz como fazer, entendeu? A diferença eu achei que está nisso. É passo a passo. Então, você vê cada módulo, você tentar acompanhar, você tentar fazer o que cada módulo pede, tentar fazer direitinho os exercícios. E eu sinto a diferença real na minha vida, quando eu comecei a fazer, entendeu? Eu senti que eu fiquei mais, consegui, como se diz, administrar melhor as situações. Eu fiquei mais leve, consegui ver as coisas de uma maneira mais leve. Foi muito legal, aquele primeiro, logo de cara, aquele primeiro módulo que fala do desafio do não reclamar, não, não. Aquilo, para mim, foi maravilhoso. Eu já senti a diferença logo disso. A partir daí, foi só, só acrescentou, né? Acrescentou na minha vida, me deu mais foco. E eu procuro sempre estar revendo, para gravar aquilo dentro de mim virar um hábito, entendeu? É uma coisa que faça parte do meu dia a dia mesmo, na minha vida. Eu achei que foi muito interessante para mim mesmo. Eu achei que foi muito útil. Valeu a pena mesmo ter feito, eu gostei. Não, 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 não.